A minha filha, o pecado que me felicitar, a sua canção na hora de me escutar, o que Jesus é que me pode sustentar. O poder de Cristo vencer, minha vida está na estrada, o que é rico que é encerrada, o que Jesus é que me pode sustentar. O poder de Cristo vencer, o que Jesus é que me pode sustentar. Minha vida está na estrada, o que é rico que é encerrada, o que Jesus é que me pode sustentar. Minha vida está na estrada, o que Jesus é que me pode sustentar. Minha vida está na estrada, minha vida está na estrada, o que Jesus é que me sustentar. Minha vida está na estrada, Minha vida está na estrada, o que Jesus é que me sustentar. Minha vida está na estrada, 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 Deus é que me sustentar. Minha vida está na estrada, Nem uma vida está na estrada, minha vida está na estrada, me abençará. O que eu vou aclacáам, o seu amor, que ele fica minha vida e ficará. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL